Olá, neste vídeo iremos falar sobre a funcionalidade Meus Prospects no nosso portal gestão de vendas. Estou mostrando para vocês agora a nossa documentação que já está publicada no TDN e nela é falado que hoje o portal gestão de vendas permite a inclusão, edição, visualização e exclusão do Prospect. Então você vai ter aqui todos os GIFs relacionados à parte de inclusão de Prospects, seja ele pessoa física ou jurídica, você vai ter a funcionalidade também de adicionar uma nova loja no momento da inclusão. Você terá também a parte de editar aqui o seu Prospects, a parte de exclusão, as validações que são feitas no momento da inclusão e da edição, os filtros, que podem ser eles rápido ou avançado, os tipos de visualizações, sejam elas por lista ou por cards, a parte de visualizar tabelas, tabelas utilizadas, proteção de dados e também os privilégios de acesso, de visualizar, incluir, alterar e excluir o seu Prospect. Bom pessoal, já estou de volta aqui no nosso portal gestão de vendas, dentro da aba Meus Prospects, onde aqui são apresentados todos os Prospects vinculados ao nosso vendedor. Clicando aqui nos três pontinhos, nós teremos as opções de visualizar detalhes, editar, excluir e vincular contatos. E eu vou estar aqui agora fazendo a inclusão de um cadastro de um Prospect. Bom, agora eu vou estar preenchendo esses dados aqui e já já eu volto. Bom pessoal, de volta aqui. Com as nossas informações preenchidas, nós teremos aqui CPF, nome, nome completo, código, loja do Prospect, e-mail, telefone para contato, informações de endereço, já vai estar disponível para salvamento do Prospect. Bom, com o nosso Prospect salvo, irei fazer aqui um filtro rápido, apenas para a visualização do mesmo. E aqui está pessoal, obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo How To.